Música Muito bem galera, antes de começar o vídeo eu quero deixar para vocês essa dica desse meu novo canal aí Que é o ZulcGP Dicas App, tá galera? Nesse vídeo eu vou estar dando dicas de aplicativos para você melhorar o desempenho do seu Android E também dicas de vários apps aí para você melhorar ainda a sua diversão no seu aparelho Inclusive vou também estar dando dicas de jogos que acabaram de ser lançados, tá galera? Que eu não trago lá no canal, aqui no canal principal, tá? Vai lá no segundo canal para você poder ver quantos apps da hora que eu vou estar postando lá para vocês, tá bom galera? O link para você estar entrando no canal está na descrição do vídeo Dicas, ZulcGP Dicas App, cola lá Fala ZulcGN, ZulcGN, ZulcGN está com vocês Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZulcGP Play E no vídeo de hoje galera, estamos aí com mais um vídeo de Monster VS Aqui no canal galera No vídeo de hoje velho, vamos fazer mais uma análise aí De futuras atualizações Como eu prometi aí que eu ia trazer Então, eu vou trazer aí agora Dessa vez um vídeo de um outro cara De um outro chinês, se eu não me engano Que gravou esse outro vídeo Nós vamos ver aí e analisar alguns pontos Desse vídeo dele, ok galera? Então vamos lá O vídeo em questão é esse Tá? Ele começa a jogar aqui de boas Tem 14 minutos o vídeo Mas eu vou dar uma acelerada, né? Para a gente poder ver Aqui é uma coisa que a gente já sabe que tem De boa Vamos dar uma acelerada mais aqui Aí galera, aqui Eu quero mostrar aqui Tem um mostrinho aqui Igual o Emolga aqui Eu não sei se ele vai ser bom Mas nos jogos originais Ele é um suporte muito bom, tá? Eu não sei dizer se aqui ele vai estar bom É o suficiente Mas esse aqui, esse do meio aqui Tá vendo? Esse aqui, ó Opa, pera aí Volta, volta, volta Aqui, esse do meio aqui, ó Tá embaixo do Dragonite aí Beleza, vamos continuar vendo aqui Ele vai usar a Butterfree aí, tá? Galera, vocês vão ver ele colocando A Butterfree aí No vídeo Para ele fazer as batalhas, tá? E ele vai... Olha galera, parei, parei, parei Volta, volta Aí, aqui Olha, olha, olha essa tela aqui Pera aí, deixa eu dar um pausa aqui rapidinho Pronto galera, voltei Aí cara, aparentemente São vários modos versus aí, né? Contra outros players Ou é uma remodulação lá daquele menu De eventos lá Eu não sei dizer Provavelmente deve ser Provavelmente deve ser Alguns outros modos de jogo PvP e PvE, né? Pra quem não sabe, cara PvP é player versus player PvE é player versus player Só que é a máquina que joga com o player Com os seus bonecos, tá? É igual lá no League Contest, tá? É, vamos lá Aqui ele tem um Pikachu aqui Tá, aqui não tem nada de diferente não Ele vai fazer batalhas aí, ó Eu vou mostrar pra vocês Não, essa batalha aqui é... Aqui galera, isso aqui Isso aqui é um dos pontos Que eu queria mostrar pra vocês Muito interessante desse vídeo Tá vendo que aparece aí o logo Do Monster VS Só que Aqui, ó Do lado do S e do VS Aqui eu tenho dois Será, cara Que isso seria É a segunda versão do jogo Ou seria outro jogo Tá? Eu não sei dizer É certinho como é que é Mas deixa aí nos comentários O que você acha que é isso aí Tá, galera? Porque É... Tá meio estranho, tá? Esse jogo parece E ao mesmo tempo Não parece com Com o Monster VS Que a gente joga Provavelmente pode ser Que seja uma segunda versão, né? Então Não sei Vamos conferir direito aí depois Se sair a atualização pra gente, né? Vamos dar... Continuar aqui Agora Esse aqui tá de boa Ah, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos continuar aqui Aqui, galera Olha só, galera Ele luta aí contra Um Reg Gigas, mano Olha, o Reg Gigas Deu um hop só Eu acho que ele lá era Body Slam, né? Ele vai pegar o Mewtwo agora Vou deixar passando aí Um pouquinho Pra vocês verem A gente trocou Pra uma Shiny Gardevoir Aí Tirou nada Da Shiny Gardevoir Do cara Que ele tá lutando Com aqui Mega evoluiu A Shiny Gardevoir Ixi Ele deu Shadow Ball Eu acho que aquilo era Aparentemente sim Pelo símbolo Vai Shadow Ball O cara colocou um Girashi Tomou um hit Grande ainda Esse Mewtwo Desse cara aí Tá bolado, hein, cara Ele jogou agora O Reg Gigas De novo Tirou bastante Da Reg Gigas Mas esse Reg Gigas Esse cara aí Tá muito bom Então, galera A gente já vê Se sair Reg Gigas Aí É um ótimo Uma ótima aquisição Aí pra quem Cara, tá batendo demais Ele jogou Raikosa dele Vamos ver Como é que vai sair Essa batalha Pior que ele tá jogando Com pouco 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 Monstro, né Pouco Pokémon ali E o Reg Gigas Levando geral Nossa Deixou paralisado ainda O Reg Gigas É sinistro, hein, cara Doideira Vamos lá Vamos ver aí Ele faz uma outra batalha Bem interessante Aqui também Aqui, galera Isso aqui é outra coisa Que eu queria mostrar pra vocês Olha aí O cara O personagem aqui Comandou uma carinha De um Psyduck Que vocês estão vendo E se você olhar E se você olhar aqui Do canto Atrás da Butterfree Você vê uma carinha Provavelmente Isso aí é uma atualização Que vai sair também Que a gente vai poder mandar Carinhas aí Sei lá De zoeira aí Pros nossos adversários Na liga, né E é interessante Bem legal Vamos continuar Vamos continuar Vamos ver aqui Ele pega um outro cara Que se eu não me engano Eu olho no vídeo O cara com o Reg Gigas Outro Reg Gigas Ele quitou Né Olha Olha esse cara Pera aí Olha esse cara Olha aquele Olha aí De Alga Giratina O meu tio vermelho Lá Aquele meu tio Meio estranho Tem uma de Ance ali E tal E o Palker Que time OP Na moral Que time OP Vamos continuar aqui Aí o Palker Ele Ele luta com esse cara Né Mas Deu ruim pra ele Né E rapidinho O cara levou ele Então galera É isso cara Deixa aí nos comentários O que você acha Dessa versão V2 É do game Se é uma nova versão Se é um novo jogo Ou é o mesmo jogo Tá galera Então deixa aí Nos comentários Se você O que você acha Beleza Então valeu Fica assim Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Galera Fui